Hey Censuradas! Hoje temos um tema um pouco diferente. Novas séries mega famosas que você nunca viu. Porque apesar de elas já existirem há anos, elas também acabaram de ser lançadas. Quê? Como assim? Fica comigo até o final que você vai entender tudo, tá? Prometo! Ah, e se prepara, porque tem sapatão na tela sim! A primeira dica de hoje é um revival de uma das minhas séries preferidas da adolescência, Gossip Girl. Pois é, o drama de seis temporadas que foi ao ar entre 2007 e 2012 agora tem uma nova era, recheada de novos personagens e fofocas, além de prometer bastante diversidade de raça e sexualidade. Que, vamos combinar, era justamente o que faltava no Gossip Girl original, né? A nova tranha acompanha, ou seria stalkeia, a nova geração de estudantes de um colégio particular lá em Nova York, que é observada por um site de fofocas chamado Gossip Girl. O melhor de tudo é que uma das protagonistas é lésbica. Finalmente, hein, gente? Agora a gente já pode paratipar a Serena com a Black. A personagem em questão se chama Monet Derham, ela é a garota mais rica do seu grupo, super poderosa, bem naquele estilo meninas malvadas, sabe? E governa a Constance Billard Street Youth School, plantando medo em alunos e professores, além de ser super manipuladora e expert em formular planos. Monet também é conhecida pelas suas intrigas e é especialista em mídias sociais do grupo. Se você se interessou pela nova versão de Gossip Girl, o drama pode ser assistido pela HBO Max desde o início de julho. Ao todo, serão cerca de 10 a 12 episódios, com uma hora de duração cada, e boa parte deles já está no ar, porém o restante só vai ser publicado no último trimestre do ano. Enquanto esse dia não chega, me conta aqui nos comentários, você também era do time que assistia Gossip Girl? Antes de a gente continuar, eu quero te convidar pra se inscrever aqui no Censuradas e ativar o sininho pra todas as notificações, né? Afinal, toda semana, sem falta, eu trago novas dicas incríveis, tá? Todas LGBTs, pra vocês lerem, ou assistirem, ou conhecerem, enfim, dicas de todos os tipos e pra todos os gostos. Eu tenho certeza de que alguma delas vai ser exatamente o que você tá procurando, então já aproveita pra se inscrever, hein? E ativa o sininho também, porque é muito importante e é o que vai te avisar quando toda vida nova sair aqui no canal. A próxima dica é um spin-off de uma série de terror que está no ar atualmente e indo pra sua décima temporada. Eu estou falando da famosa American Horror Story, mas cuidado pra não confundir o nome dessa série original com a estreia do momento, que é American Horror Stories, no plural. Então tem que prestar muita atenção, porque se você for perceber, só a última palavra diferente, trocando story por stories, que é o seu plural. Sim, que nem aqueles vídeos curtos do Instagram. Bom, a nova série é uma antologia e terá uma história diferente a cada um ou dois episódios, sempre mergulhando nas lendas, mitos e tradições do horror. Pois é, isso aqui é pra quem gosta de se assustar, hein? Ela estreou em meados de julho nos Estados Unidos, pela Hulu, com previsão pra estrear em agosto aqui no Brasil, junto com o lançamento de um novo streaming chamado Star Plus. Como os vídeos aqui do canal são gravados com bastante antecedência, eu não tenho como te garantir que realmente isso aconteceu, né? Se deu certo aí essa estreia, mas tudo indica que sim. Então já podem procurar aí na internet, o streaming e tudo mais, é bem provável que já esteja tudo no ar. Sabendo que esta é mais uma produção de Ryan Murphy, é óbvio que ela tá recheada de LGBTs. Ou na frente ou atrás das câmeras. Então, se você é fã de terror, esta é uma ótima opção pra você maratonar. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E já sabe, né? Pra me acompanhar mais de pertinho, é só me seguir lá no Instagram. E pra ter acesso a conteúdo extra e exclusivíssimo, é só clicar aqui no botão Seja Membro e fazer parte do meu clube. É isso, um beijo e te espero por lá. Tchau. 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 Tchau.